Uma notícia boa para os moradores de Arasatuba. A cidade ganhou o primeiro pomar urbano. A iniciativa desse projeto, gente, é de criar a tradição no município de ter sempre árvores frutíferas nas ruas. Até pouco tempo, elas eram comuns apenas em áreas rurais. Mas agora basta dar aquela olhadinha ao redor para reparar que a cada dia, mais árvores frutíferas crescem e florescem no ambiente urbano de Arasatuba. Além de deixar a paisagem mais bonita, elas proporcionam sombras gostosas e sem contar os frutos, que todo mundo gosta. Tudo que se diz fruta, eu gosto. É manga, jabuticaba, é melancia. É bom que a gente aproveita a sombra, o fruto, as crianças ficam de baixa, a gente também, né? É ótimo. Para estimular o plantio de árvores frutíferas, a prefeitura de Arasatuba criou um projeto chamado Pomar Urbano. Há poucos dias, este local, que fica no Jardim das Oliveiras, foi o primeiro a receber mais de 50 mudas de 10 espécies diferentes. E o lugar já conta até com voluntário. Eu tenho que estar vistoriando este local, né? Ver se ninguém está jogando coisas que vão atrapalhar o crescimento e mesmo acabar sujando isso de novo, né? Então, a ideia é que esta área aqui, né? Esta área aqui seja comum a todos os moradores. Com amor, daqui pouco tempo, isto vai estar cheio de fruta. Vocês vão voltar aqui, vocês vão ver que isto tudo vai estar florido, vai estar com fruta. A área tem 700 metros quadrados e, segundo o autor do projeto, é a primeira de muitas que ainda devem ser criadas em Arasatuba. A intenção é que o hábito desse tipo de plantio se torne, enfim, uma tradição na cidade. Tem alguns parceiros, colaboradores, que entraram com doação. Nós já temos em caixa dinheiro para pelo menos mais dois ou três pomares. E lembrando que não é só a muda. Então, tem que trazer água, tem que trazer a mangueira para regar, tem que ter a máquina para podar. Então, a gente vai deixar tudo preparado. Mas, assim, a ideia é não parar, não. Ampliar pela cidade, em todos os cantos da cidade. Este engenheiro florestal explica que, com a criação de pomares urbanos, todos são beneficiados. Traz os pássaros para compartilhar de alguns frutos. Tem a atribuição em forma de vapor de água, de até 30 litros de água por árvore pode ocorrer. Basicamente, são frutas de aproveitamento humano. Tem algum outro que é o aproveitamento natural dos pássaros. Mas, por assim dizer, não estamos focando em frutas nativas, estamos focando em frutas que trazem um delite da população. Então, isso também contribui muito para a nutrição, para o alimento dessa população aqui, que talvez não teria esse tipo de fruto à disposição. E a ideia é que outros, vários pomares urbanos, sejam aí criados na cidade, justamente porque beneficia todo mundo, como a gente viu na reportagem. É o ecossistema, meio ambiente, a gente gosta daquela sombrinha boa, os frutos aí que a gente sempre vê espalhados pela cidade. Então, realmente, é uma iniciativa muito positiva. E aí E aí